Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é o quadro especial Aluna de Sucesso que vai ao ar todas as segundas-feiras às 10 horas da manhã. E nesse quadro você vai ver momentos marcantes que minhas alunas costureiras de lingerie tiveram através da sua confecção. São os melhores momentos do papo de costureira que aconteceu durante as semanas da lingerie, desafio da lingerie e muito mais. Vai ser muito importante que você acompanhe todos os episódios desse quadro se você sonha em viver de lingerie. Porque aqui neste quadro você vai ver o caminho exato que minhas alunas de sucesso percorreram até aqui rumo a viver de lingerie. Então agora fique com o próximo episódio do quadro Aluna de Sucesso. Então, Eliana, gostei demais das cores das suas peças de lingerie lá atrás, ficou assim tão bonita essa combinação de cor aí, ficou perfeita. Então, eu falei para o Samuel, vou fazer um painelzinho aqui para enfeitar meu... fazer um painel de lingerie. De fundo, ficou bonito, muito bonito. As cores, assim, ficou maravilhosa. Ficou um fundo perfeito. Então, Eliana, de onde você falou que é ou você não falou ou não falou, né? Ainda não falei. Então tá, então se apresenta falando de onde você é. Boa noite, pessoal. Eu sou Eliana, eu sou de Congonhal, Minas Gerais. É o sul de Minas, muito frio por sinal, né? Nossa. No sul. Ah, sim. Então, Eliana, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que participa da Semana da Lingerie é quando me conheceu, como, né? Onde... Então, eu conheci você no YouTube mesmo, sabe? E como eu te conheci, eu fazia máscara, né? Na pandemia. Antes eu trabalhava com artesanato, depois, quando começou a pandemia, já a gente não podia mais trabalhar com aquelas coisas que eu trabalhava, que eu trabalhava com flores. E o forte meu era vender Dia das Mães, época destinada. Então, aí, como entrou daquele jeito lá, eu pensei, parou tudo, né? Não vai mais ser igual. Aí eu comecei a costurar a máscara, comecei a fazer máscara. Eu comecei em abril, comecei a fazer de 2020, fazer as máscaras. E quando foi em maio de 2020, eu comprei uma máquina reta industrial, porque a minha pequeninha não estava mais dando conta, não estava me atendendo para fazer as máscaras. E fiz máscara, né? O ano todo. Quando chegou o final de 2020, em dezembro, por aí, eu pensei assim, já está começando alguma coisa a melhorar, algumas coisas já estavam voltando às normalidades. Eu pensei, agora eu vou... E eu gostei, né? De costurar. Falei, agora eu vou seguir meu plano de costura mesmo. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa para mim continuar na costura. Eu tinha investido um dinheiro numa máquina, né? Já industrial, reta, né? Mas já, para costurar, já era um bom começo. E só que eu tinha plano de costurar lençol, coisas assim, de enxoval. Não tinha pensado na lingerie, nunca tinha tido isso, nada, sabe? Aí, quando eu abri, assim, para pesquisar as coisas de costura, aí eu comecei a ver os seus comentários. Assim, passava lá, né? Você falando. E quando eu vi você a primeira vez falando, era mão na malha. É, era ainda. Era anúncio, né? Você viu o anúncio. Era os anúncios, mão na malha. Só que, como eu já, olha você vê, no ano de 90, de 1990, eu tinha conhecido uma pessoa que ela fabricava, fazia assim, igual a gente faz, para vender. E quando eu vi aquelas lingerie, eu achei muito linda. E naquela época, eu não tinha nenhum filho, eu era casada de novo. E meu esposo tinha me dado uma máquina de presente, é simplesinha, né? A doméstica, mas ela era zigue-zague. E a moça que estava fazendo, que chegou com essas lingerie lá, ela falou para mim assim, olha, se você quiser fazer lingerie nessa máquina sua, você consegue. Só que falou isso, ela não morava perto, morava longe. E só que eu achei tão lindo uma lingerie que, na época, não era a renda que elas colocavam. Era um, ai meu Deus do céu, não sei se eu vou conseguir ler. Era uma renda de lese bordada. Era um gripe, né? Um gripe de lese bordada. Eu achei encantado. Ah, mas não demorou. Eu morava em Guarulhos nessa época. Eu fui rapidinho lá no Braz, lá no lugar que vende esses materiais, comprei um tanto, investi. E peguei, cheguei, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer as lingerie. Sem orientação, sem nada. Não consegui. Quando eu ia pregar, e não era aquele tempo, não tinha, né? Esses elásticos vieram. Eles eram bico de pato, que eles falavam, né? Sim, só eu te rebatei. É, aí, te rebatei. Eu costurava. Quando eu... Só que eu vejo de mim costurar, puxava só o elástico, igual você tem aí, bem bonito, bem direitinho. Eu puxava tudo. E aquilo lá em Babadava ficava uma coisa esquisita. Eu não consegui fazer, não consegui elastizar nenhuma calcinha, nenhuma peça. E eu pelejei, pelejei, não consegui. Aí eu pensei, ah, eu não vou conseguir isso que não é pra mim. Aí tomei outro rumo, deixei tudo lá, parei com tudo. Aí eu fiquei com medo, sabe? E aquilo ali, eu sempre lembrava. Falei, olha, eu posso costurar tudo, menos lingerie. Acho que nunca mais eu vou conseguir costurar uma lingerie. Olha só. E ficou aquele... Aquilo ali me prendeu, me travou. E olha, você vê, em 1990 isso aconteceu. E olha, e veio, daí depois eu vim pra cá, pra Minas. Em 92 eu vim pra Minas, faz quase 30 anos já que eu tô aqui. E quando foi agora, em dezembro eu vi os seus anúncios, pulava todos. Não abria nenhum pra ver, porque o medo, né, tava travada. Até aquele dia eu tava com medo da lingerie. Aí tá bom, pulei todos. Aí quando foi, mesmo assim, mesmo pulando os seus anúncios, como a minha intenção era de costurar malha, mas fazia lençol, eu queria. Aí eu comprei uma máquina overlock ponto cadeia e uma galoneira, igualzinha a sua, igualzinha. Aí quando foi um dia que começou a passar os seus anúncios de novo, e eu sempre ali olhando, vou costura, procurando alguma coisa de costura. Aí quando foi, quando foi abrir o outro, a outra semana da lingerie, aí eu vi, já aí não era mais mão na malha não. Acho que já era a semana da lingerie já. Aí eu peguei e falei assim, eu vi você fazendo, abri e vi você fazendo uma calcinha. Falei assim, nossa, mas não é difícil não, é diferente, olha que fácil. Aí eu comecei a acompanhar, comecei a acompanhar, me inscrevi pra me assistir, ver de perto. Aí foi assim que eu te conheci. Aí eu pulava você, porque eu não queria fazer lingerie, na verdade. Aí quando eu comprei a máquina, que eu vi você estudando nas máquinas, que parecia com as que eu tinha comprado, falei assim, deixa eu ver como é que funciona, né? Aí eu falei assim, olha, não é tão difícil, deixa eu ver isso aqui de perto. Menina do céu, por que eu não vi você em dezembro? Olha só, engraçado, né? Esse sonho seu de costurar lingerie, houve uma frustração. E a gente, eu sempre falo, tô sempre repetindo isso, né? Pra as pessoas terem cuidado, pra não frustrar o sonho. Acontece muito com as pessoas procurando modelagem, porque a primeira coisa que vem na mente de quem quer fazer é o modelo, né? Eu quero molde. E aí corre e começa a procurar na internet, né? E aí é uma das fontes ruins nessa hora, porque acaba se frustrando. Ah, encontra modelagem que não dá certo, né? E aí não consegue montar e fala, não é pra mim, igual aconteceu com você. Exatamente. Você teve um incentivo bonito lá da amiga, né? Falando sobre a máquina que dava pra você costurar, pra viver de lingerie, né? Pra fazer, pra aprender e pra costurar também a máquina. E aí, de repente, você começa a fazer e se frustra lá que não deu conta. Por quê? Por que que você acha que você não conseguiu, né? Depois de tudo que você falou aí, por que que você não conseguiu quando você foi lá toda empolgada e comprou os materiais pra fazer? Então, eu acho que eu não consegui por falta de... Por falta de uma explicação, por falta de um acompanhamento, entendeu? Uma coisa que eu nunca vi fazer, nunca tinha visto de perto. Eu achei bonito, eu sempre gostei de cultura. Eu já trabalhava com cultura, com outras coisas. Então, aí não consegui, né? Se eu tivesse tido uma explicação, uma ajuda, né? Eu poderia ter... Olha, você vê. Exatamente. Gente, são vários fatores. Mas era pra você. Era pra você. Então, são vários fatores, né? A modelagem é um guia, é alguém pra instruir, pra maioria das pessoas precisa da modelagem. Todos nós precisamos, né? Todos vocês que estão aqui pra aprender. É muito importante ter a modelagem, é importante ter quem ensina também, né? Então, assim, você desenvolve bem rápido. Quem tá aqui participando da Semana da Langerie sabe. Ele desenvolve muito rápido o aprendizado, né? Quando você tem a modelagem certinha, né? Tem quem tá ensinando como fazer. E aí, pronto. Aí vai. Então, né? Que quem está aqui nos assistindo, né? Entenda isso, né? Não dá pra pegar e sair correndo e comprar um monte de material. Muita gente faz isso também. Empolga e fala, nossa, vou comprar o material. Quando tem dinheiro pra comprar, parece que é pior ainda, porque aí tem pra investir, aí corre e investe errado, né? Não pensa duas vezes. Fala, ah, eu vou comprar. E compra o material errado também, que é ruim, né? Tem que ter o material certinho pro que vai fazer. E quem tá iniciando, se não tem, quem ensina não vai saber, né? Quem tá iniciando não vai saber. Vai pegar e vai comprar errado e vai dar com os burros na água. Então, aí, quando eu acompanhei certinho, foi em abril do ano passado, de 2021, né? Aí, eu acompanhei a semana, fui vendo tudo certinho. Só que aqui onde eu moro, não tem material também. Não tem aonde a gente comprar. E nem na cidade mais próxima, que é maior, também não achei. Eu até fui procurar esse material. Não tinha noção, né? Eu não tinha noção. Não era antes de ver. Não era interesse pra mim. Então, eu não tinha nem pesquisado onde ter material. Nem sabia. Aí, o que que eu fiz? Eu acompanhei tudo, mas eu não fiz as peças. Eu imprimi os moldes da semana, mas eu não fiz as peças. O que era pra fazer? Porque o primeiro que eu não tinha material. Mas eu achei assim. Agora, eu vendo a Selma fazer, não é difícil. Eu nem que eu vou... Eu vou fazer calcinha. Eu já tinha desistido do lençol. Falei, agora eu vou entrar aqui e vou fazer só calcinha. Eu vou comprar o curso da Selma. Eu nunca vou conseguir fazer um chucham, mas eu vou fazer só calcinha. E isso, justamente a calcinha, eu não fiz na semana, sabe? Eu não fiz. Aí, chegou no domingo, que seria a live de encerramento, eu falei assim, meu Deus, eu tô decidida a entrar, comprar esse curso, só que eu não sei... Isso eu não consegui fazer, né? Eu não fiz nenhuma peça. Aí, eu tinha uns retalhos de liganete aqui em casa e eu tinha feito umas máscaras de renda por umas madrinhas de um casamento que teve, sabe? E tinha sobrado renda de fazer roupa mesmo. Não era de lingerie, não. E liganete, né? E aí, eu fiz igual você falou. Eu peguei a alça de desmonteio, um sutiã velha pra me pegar as coisas que tinha, tudo certinho. Eu falei assim... E eu tinha ido em Pouso Alegre e eu até encontrei o Vieira, só. Mais nada, não tinha mais nada. Fecha, não tinha nada. Falei assim, nossa, que difícil. Aí, já era no domingo mesmo, na parte da manhã. Eu corri aqui, cortei, montei e falei assim... Mas, sabe, parece que parece um sutiã, mas assim vai dar certo. O que eu achei que... O que mais eu tava com medo. Aí, eu falei assim... Ué, tá bom, né? A hora que eu tiver com as peças tudo certinho, eu vou conseguir fazer. Aí, aquilo lá me animou. Aí, eu... Minha mãe veio aqui pra nós duas assistir a live final. Aí, ela ficou aqui comigo. Aí, me deu mais um incentivo ainda. Eu falei assim... Ah, bom. Então, agora nós vamos. Aí, ela me ajudou muito. Aí, me animou. Falei assim... Ah, então, eu vou fazer isso aqui pra ver. E, realmente, não é difícil mesmo. A gente não pode ter medo. Tem que ter coragem. E, se achar que é aquilo ali, a gente tem que lutar, né? Pelo objetivo. Porque, se você não correr atrás, não se esforçar, a coisa não vai vir assim, de fácil, de qualquer maneira, na mão da gente. Não é mesmo? Sim. E você foi bem sábia. Você foi bem sábia na questão da troca, né? Da transição aí da máscara. Porque as máscaras agora já não vão dar dinheiro, né? Exatamente. E, graças a Deus, parando de... Então... Graças a Deus. Então, o momento certo de começar a fazer outra coisa, né? E começar a fazer o quê? Né? Langerie, que nos dá um retorno financeiro melhor. Né? A costura que nos dá um melhor retorno financeiro. E você ainda pensou em fazer lençol, não foi? Que você falou? Começou? Pensei, menina. Eu queria fazer lençol. Eu queria fazer aqui as lençol de malha. É por isso que eu comprei. Olha. Você vê mais uma coisa que você falou. Então... A gente tinha comprado as máquinas, né? Então... Outro dia até, né? Eu tava fazendo uma comparação com uma aluna. Que costurava lençol, né? A diferença. A quantidade de tecido que a gente gasta no lençol. Dá pra gente fazer 40 peças de lingerie. É verdade. Eu assisti essa live. Você viu? Eu vi você fazendo. Vi. Então... Claro que o tecido do lençol é mais barato, né? É um pouco mais barato. Mas mesmo assim... A quantidade... A quantidade que dá pra fazer um jogo de lençol... Dá pra você fazer 40 peças. Muito, muito as lingerie. Isso. Né? Então... O retorno financeiro, assim, é... Da lingerie é diferenciado. Não tem como. Né? É melhor que todas as... Todas as outras confecções. Então, Eliana, né? É ótima transição sua aí da máscara pra lingerie. E aí você falou que... Você tá costurando com quantas máquinas hoje? Então, agora eu tô com... Eu tô com a overlock e com a galoneira e com a reta zigue-zague semi-industrial. E só que quando eu comprei... Quando eu comprei as máquinas, eu comprei a overlock ponto cadeia. Aí não é bom, não. E aí depois eu comprei a outra. Então, né? Pra vocês que estão aqui na live e estão ouvindo isso, né? Quando vocês forem comprar a overlock de vocês, por favor, gente. Não compre overlock ponto cadeia. Ela não é pra lingerie. Não, não passa. Se você quer viver de lingerie, o que eu mais tenho recebido é mensagem, né? Do suporte das alunas. Que vem das alunas. Que se inscreve, né? No curso. Selma, posso comprar overlock ponto cadeia? Muitas já comprei overlock ponto cadeia. Eu fico assim pensando, gente, tem a aula explicando, falando sobre quais as máquinas, né? Que devem ser compradas. Eu não tô entendendo porque que tá todo mundo querendo comprar esse overlock ponto cadeia. Eu acho, não tenho certeza, né? Eu acho que são os vendedores que estão querendo empurrar a ponto cadeia. Porque a diferença de preço é pouca, mas é um pouquinho mais caro e eles vão ganhar mais. Só o que justifica. Porque eu falei, gente, elas sabem que não pode, né? Mas querem comprar. Posso comprar? E quando fala, já comprei, eu falo, ai meu Deus. Porque assim, o ponto ele é um pouco mais largo, né? E tem que tá removendo uma agulha. Então, pra que comprar uma máquina que não é a máquina certa, né? Não dá pra entender o ser humano por que fazer isso, né? Então, aconteceu isso com você e tá acontecendo, né? Tá acontecendo com muitas seguidoras e alunas também. Tá querendo viver de lingerie e tá comprando overlock ponto cadeia. Se você quer viver de lingerie e quer costurar lingerie, é overlock comum. Ainda além de tudo é mais barata, né? Então, não precisa. Aí, acho que é porque o valor é um pouquinho a mais. E eles, ah, não, leva essa, né? Mas levar pra quê? Não vai ser útil, né? Vai te atrapalhar. E aí, muita gente ainda consegue costurar com ela. Eu comprei a overlock ponto cadeia porque a minha intenção era de costurar malha, né? Então, pra malha, sim. Mas pra lingerie, não. E aí, quando eu vi que eu queria a lingerie, aí eu comprei outra. Mas eu deixo ela ali porque, de vez em quando, ainda você faz um... Tem gente que me pede pijama, essas coisas. E daí, eu faço ali, rapidinho. Mas pra lingerie mesmo, a microfibra, ela não é boa. Não. Ela não serve. Eu tenho visto muita reclamação de quem tem ela. Então, assim, quem tem, né? Vai fazer com a que tem até conseguir adquirir outra. É, mas vai sofrer. Hã? Mas vai sofrer. Porque ela não é legal. Não fica bonita. Os pontos ficam soltos. Porque você tem que tirar uma agulha. Fica folgado, entendeu? Então, comprar pra adaptar. Não dá. Comprar a máquina pra fazer a adaptação. Já compra a máquina certa e pronto. Já compra a máquina certa. Se a pessoa tá perguntando, a gente não sabe o que é overlock ponto cadeia. Até coloquei na tela. Então, é uma overlock que ela faz duas costuras, né? Ela faz duas costuras e o... Como que eu explico? O chuliado dela lá é diferenciado. Ela é pra... É quase igual... Fala. É pra um reforço, né? Ela é quase igual uma interlock. Só que é menor um pouquinho. Ela é uma interlock, na verdade. É uma máquina de... Ela costura com... Com dois fios e duas linhas. É, é uma interlock. Então, quando vocês... Olha a costura da roupa de vocês aí. Vocês vão ver que a maioria delas tem duas costuras por dentro. Uma costura e uma outra de reforço. A maioria das roupas, né? Que não é lingerie, tem duas costuras por dentro. Então, se você vai costurar lingerie, que são peças pequenas, delicadas, com duas costuras, não faz sentido, né? Não faz sentido você costurar lingerie com duas costuras. E fica ruim, né? Fica ruim. Se pelo menos... Ah, não. Vai reforçar mais ainda. Não, não vai reforçar. Vai reforçar nas roupas, né? Mas na lingerie, não. Então, não vale a pena estar comprando, né? Por isso que eu sempre digo. Pensa o que você quer fazer primeiro, né? Pra depois você comprar as máquinas. É viver de lingerie? Então, vamos comprar as máquinas próprias, né? Porque fazer adaptação. Você vai fazer um investimento e depois ter que ainda modificar a máquina. Não. Né? Ainda não fica boa. Então, você já tá aí com as três máquinas, né? As três máquinas que alavanca muito a nossa confecção. E você já está vivendo de lingerie há quanto tempo, Liana? Então, como eu entrei num curso em abril do ano passado, né? Que foi 2021. E eu já tinha os meus compromissos com as máscaras, né? E eu tinha já o compromisso certinho. Eu entregava semanalmente. Já tinha os pontos. E eu não podia deixar, assim, né? Sair de uma vez, né? Porque eu pensei assim. Eu não sou profissional na lingerie. Se eu deixar a máscara, aí eu vou ficar meio atravada aqui. Então, eu fui assim. Fui fazendo aos pouquinhos as lingerie. E continuei nas máscaras. Quando foi em setembro, outubro, já começou a voltar, né? Algumas coisas. Já começou a liberar algumas coisas. E aí, quando foi nessa época aí, eu pensei, lógico, né? Todo mundo sabe que a máscara, uma hora, ia terminar. Aí foi na hora que eu quis começar. Então, quer dizer, de outubro pra cá que eu peguei mesmo, firminho. Bem firme mesmo. Outubro do ano passado pra cá, né? Outubro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, tá em torno de sete, oito meses. Isso. Então, aí depois, depois que o Samuel fez uma live aí, falando assim, comentando. Eu sempre fiquei pensando, eu vou fazer o consórcio. Eu vou fazer o consórcio. Porque aquilo ali eu achava muito interessante, sabe? Então, e como eu falei pra você, né? Eu venho trabalhando assim com venda o tempo todo. Faz 30 anos que eu moro aqui em Congonhal. A minha vida inteirinha aqui foi trabalhar com venda. Então, eu tenho muito conhecimento com muitas pessoas. Eu falei assim, ah, eu vou fazer um consórcio. E eu já tenho quatro consórcios. E eu não tô conseguindo nem bancar meus consórcios. Cada grupo com dez. E eu tô fechando mais dois. Que bacana, Aliana. Que bacana. Então, aí eu trabalho pro consórcio praticamente, né? E as encomendas que vêm por fora. Eu trabalho assim. Que bacana. Bacana mesmo, né? E desde novembro que eu comecei os consórcios. Aí tá, tô firminha aí. Ah, sim. Então, pessoal, né? Dentro do curso tem uma, né? É no curso completo, né? Que a Eliana tem. Tem aula sobre consórcio. Eu não lembro se na semana da lingerie a gente fala sobre o consórcio, Samuel. Então, o consórcio é muito bacana pra gente vender. Não, na semana da lingerie a gente não fala sobre o consórcio. Até porque o consórcio é uma coisa um pouco mais longa, um pouco mais complexa. Mais extenso, né? Exatamente. Você precisa de um pouco mais de tempo pra explicar. Pra pessoa a gente explica dentro do curso, dentro do curso, né? Que a Eliana aprendeu. Você aprendeu lá dentro do curso, né, Eliana? Porque você já... Com você. É uma técnica de venda, né? Mas dentro do curso a gente dá de uma maneira mais bem explicada, né? E é muito legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunas que estão vendendo com consórcio. Porque foi uma ideia que a gente teve durante o curso, né? Então, assim, no início não tinha no curso, mas a gente vende e a gente teve essa ideia e colocou. E a gente tá vendo os frutos, né? A Eliana, eu não sei, ela não é a primeira, mas eu acho que hoje você vende praticamente tudo com o consórcio, né, Eliana? Sim. Você falou? É, mas é... Sabe como que funciona? É assim, às vezes a pessoa entra lá, né, no consórcio. Tem 40 pessoas, no caso. Partes já foram contempladas e partes não. Aí as que não foram contempladas, elas vão comprando antes. Entendeu? Olha isso. Que show. Olha que legal. Eles não esperam sair, ser contemplados. Eles vêm e vêem um conjunto bonito. Ah, não, eu quero esse e já leva. Quer dizer, esses eles pagam a parte. Não tem nada a ver mais. Então, dessa maneira, ela já tem, a Eliana já tem as clientes dela ali, né, já tá com as clientes prontas, já tá com as peças vendidas, peças que ela ainda vai fazer, né, bem bacana. E as pessoas escolhem quando for o mês dela, né, escolhem as peças que já estão prontas ou normalmente elas encomendam? Elas vêm ver. Se gostar do modelo que tá pronto, encomenda-se, não servir, né? Mas a maioria leva o que já tá pronto. A maioria. Bacana, bacana, bacana. Já vai o que tá pronto. Né? Eu fiquei muito feliz em ouvir você falar a quantidade, né, que você trabalha. Normalmente, trabalha com menos, né, com sócio. Ah, é bom demais. Mas isso é só falta, é só se empenhar, né, só se empenhar em arrumar pessoas, em arrumar, né, amigos, sei lá, tem que ser pessoas de confiança, é claro, né? Só se empenhar em arrumar esses grupos aí, que dá super certo, todo mundo gosta. É uma forma fácil de comprar, você vai pagando aos poucos, né, e depois você pega o montante. Bem legal mesmo. Então, em menos de um ano, Eliana está vivendo de lingerie já. Já pode ir mostrando, a gente tá vendo umas peças lindas e maravilhosas ali, mas se você tiver algumas aí pra mostrar. Então, eu tenho algumas também que eu, ixi, eu entrei no curso e em seguida eu já entrei no Mods Clube também, porque eu gosto de Mods, né, gosto de variedade, então, aí tem alguns que tá aí no painelzinho que é do Mods Clube, entendeu? Eu adoro, então, né, aí a queridinha, né, a queridinha que todo mundo gosta, né? Ah, é, então, olha aí, olha aí. Maravilhoso. Tô vendo aqui que vai ficar, ó. Ainda bonita. É bonita. Você pode ir mostrando e pode também ir falando sobre o valor, o valor que você vende, porque as pessoas já ficam logo curiosas. Quanto? É. Olha aí. Deixa eu ver se tá fazendo certinho, tá? Aqui. Lindo, lindo. Esse aqui é o que você pôde, né? Eu fiz hoje também, tá? Olha, que gracinha. Tá vendo, pessoal? Eu gosto. As alunas do curso também participam. Então, aí, essa renda aqui, Selma, ela é aquela, é a bicolor, né, que eles falam? Uhum. É, né? Eu vendo esse conjunto aqui, 65. Ó. Ótimo. E olha atrás dele também, ó, como é que ele é daqui a gente não sentiu. Eu achei que pra mim mostrar assim na mão, eu acho que eu não vou conseguir mostrar muito bem, não. Eu gosto de pôr ali naquele cabide ali. Uhum. Deu pra ver. Perfeito. Esse outro aqui também é outro campeão de venda, né? Ó. Na renda, ó. Inteiro na renda, ó. Você gosta de pôr ali na renda, ó. E olha essa renda também. Você gosta de pôr ali na renda, ela. Ah, eu acho lindo. Eu sou apaixonada. E vende bem. Todos que faz, vende. Aí, você fala que elas mostram por dentro aí, ó. Ó, por dentro. Fica bonitinho também. Sim. E eu tinha muita dificuldade aqui, ó. Seu amor, ó. Cadê meu filho? Cadê? Olha. Aí. Na lateralzinha. Sim. Eu tinha muito, muito. Mas agora é molezinha pra me fazer. Eu passei muitos assim também. Muitos elásticos saindo nesse cantinho aí até treinar. A calcinha. A calcinha dela, aquela aqui bonitinha. Atrás, ó. Por dentro, gente. Achei uma gracinha. Essa, ó. Ah, linda. Ah, é a santiãzinha, né? Aí você vê. Só que daí, aqui na frente, nela, eu coloquei a renda aqui, ó. Tá vendo? Pra poder ficar bem bonitinha. Entendeu? Ah, esse aqui também, ó. Esse também é ótimo. Esse aqui é o plus size. Aquele lá, ó. Base dupla. Ah, legal, legal. Esse também veste muito bem, olha. Muito bem. Dá uma sustentação perfeita, né? Com elástico embutido. É, embutido aqui. Ó, fica, né? Não é aparente. Ó, pra você ver tudo perfeito. Esse feixe grande também, ó. Elas gostam porque dão... Sim. Dóxos. Fica mais reforçado, né? Isso. Esse aqui também, ó. Esse aqui também é o padrão. Aquele comum lá, né? Só que daí eu diferenciei a renda, olha. Sim. Fez um detalhe diferente. Fez um detalhe diferente. Perfeito. Mas esse aqui, ele é aquele lá. Que é o campeãozinho também de venda todo. Sim. Aí a calcinha também, ó. Eu diferenciei ela. A renda, tá vendo? Asa delta, né? Colocou um detalhezinho diferente. Linda. É isso. É, como assim. É isso, né? Faz com que as pessoas comprem o mesmo modelo, com detalhe diferente. É, eu variei todos. Esse aqui também, ó. Eu diferenciei a renda. E diminuiu um pouco aquela parte de cima. E pôs renda embaixo. Entendeu? Sim. Ó. Esse é o comum, ó. É o... Ótimo. As senhoras gostam desse, né? E a calcinha. Essa calcinha também, ó, Selma. Eu também fiz aquela lá, né? Da base nu. Aqui, ó. Base nu. Só que olha a renda dela aqui que eu fiz. Só não embuti o bico da renda, olha. Sim, ficou ótimo. Deixei o bico da renda aparente. Eu gostei. Ficou bonito. Agora, essa cor aqui, ó. É a cor nova, né? Aquela cor nova. Ah, é a cor nova lá da... A San Remo? Da Sonata, né? Isso. Eu não sei. Qual que é a cor? É a San Remo essa. Sim, San Remo. San Remo. A cor nova. Ah, e também fiz uma na etérea. Olha aqui, ó. Essa daqui eu tenho que sair da frente, ó. As pessoas querem fazer calcinhas pra senhoras, as plusais. Essa daqui é a tradicional. Só que, ó, eu fiz na micro, olha. Tem gente que quer só fazer no... E fiz um detalhe de renda na frente, ó. Sim. Viu? Essa é a grande. É a plus size mesmo. E também tem as cuecas, né? As cuequinhas de... Sim, ótimo. Esse que eu já mostrei. Deixa eu ver se eu tenho. E aí, agora, aqui, é aqueles comuns, lá. Esse daqui é o... Esse aqui é o do desafio, né? Sim. Que gracinha também. Lindo. Ficou lindo. Do desafio também eu vendo bem. Muito bem. Eu investi essa semana muito nessa cor aqui, ó. Aham. É o vermelho e pimenta, né? O vermelho e pimenta, é. Eu fiz um monte. Hã? Eu fiz um monte disso. Aham. E essa renda aqui é tão boa. Olha, você vê. Ela é ótima. Eu achei que ela ia ser fraca, eu fiz um pra mim experimentar. Nossa. Ótimo. É uma beleza. Muito boa. Ela é muito boa mesmo. E as calcinhas que eu fiz pra acompanhar, eu sempre gosto de fazer assim, ó. Eu fiz essa aqui, que é a... Deixa eu ver. Aqui. Aham. É as Adelta com o vico da Renda para Deus. E também eu faço essa aqui também, ó. Que também é muito boa. É da... Do desafio. A do desafio. Ótima, né? De venda. Sim. Maravilhosa. Essas daí. Essa daqui, ó. Essa daqui é quase o mesmo modelo. Só que aí, ó. É o fio largo atrás, né? Sim. E aí, renda na frente, ó. Essa estratégia aí das calcinhas que você faz aí é perfeita. É fazer vários modelos de calcinha para combinar com o sutiã. Pode ser que a pessoa troca, né? Escolhe um dos modelos e pode ser que ela leva todos os modelos. Porque, né? Essa aqui também é a cor nova, tá? A sandia. Sim. A cor nova, ó. Essa eu recebi deles também. Eu tenho ela também. Olha. Aí eu fiz essa aqui para fazer o conjuntinho com aquele ali. Ficou bonitinho, né? Sim. Ficou lindo. Ah, esse aqui também, ó. Esse aqui eu vou te falar. Eu tenho hora que eu tenho que parar de fazer ele. Porque senão eu não ganho. Esse é o de base. De base de manta. Ah, sim. Olha. Mas esse aqui não para. Esse aqui não fica aqui. Ah, que legal. Só que deu o renda embaixo. Ah, que legal. Pensei que você ia falar que eu tenho que parar de fazer ele. Porque tinha pouca venda. É porque não vende. Esse aqui também é bom, ó. É o tradicionalzinho lá, né? O básico. Só numa cor. Também vende bem. Então, eu com o bojo de manta, ele chama muita atenção, né? É. Esse aqui, ó, Selma. Esse aqui é a 48 já, ó. Aquela lá, ó. A fio. Um detalhe. Sim. Entendeu? É bonitinha também, ó. E essa aqui eu faço um tantão também. Essa aqui eu já mostrei uma. Essa aqui na cor sandia, ó. Sandia? É, sandia, né? Aquela lá também. Sim. O pessoal gosta, adora. Essa daqui também, eu gostei dessa cor. Eu gosto de verde, né? Deu pra ver, né? Sim, deu pra ver. Ficou uma combinação perfeita. A sua blusa verde com os verdes lá atrás. É, ficou. E esse tom é outro. Olha, essa aqui também. Legal. Esse aqui é o verde pavó, né? Bonita. Essa cor linda. E eu faço essa aqui também, ó. Que o pessoal gosta. Aquela mista, sabe? É, aquela é só mista. Ela é tão bonita, fica tão bonita. É linda, linda. E eu faço ela em várias cores. E o pessoal gosta. Olha essa cor. Nossa, amei. Amei esse amarelo. Eu gosto também. Olha que amarelo mais bonito. Assim, às vezes eu ponho detalhe de outra microfibra. Entendeu? Sim. Eu não faço só renda. Então, eu faço outros detalhes. Aí essa, eu faço a calcinha assim, com detalhe, ó. Pra combinar. Aquela fio largo. E o pessoal gosta dessa, desse modelo aqui, porque ela não marca, né? Aí pode usar com, usa com aquelas calças de fazer academia, né? Calça leg. Ó, aquela última lá. Eu não sei se essa aqui veio no... Acho que essa aqui é do... Moldes Clube, né? Eu acho. Eu acho que é uma das últimas. É, ó. Sim. Agora, deixa eu te mostrar. Lembra que no começo eu te falei pra você que eu tava com medo de entrar no curso? Eu ia fazer só as calcinhas? Que eu não ia fazer as sutiãs? Sim, sim. Então. Aí, deixa eu te mostrar pra você ver. Olha pra você ver. Aí eu tinha esse pedaço de micro... De micro... De liganete, ó. Liganete, gente. Sim. Liganete. E essa renda, não tem nada a ver. É uma renda de tecido. De fazer roupa. Renda de roupa. Aí, olha, gente. Pra quem tinha um trauma de fazer lingerie, essa foi a minha primeira peça. E eu vou falar a verdade. Eu adoro usar ele. Eu fiz no meu tamanho. Olha. Que top. Você viu? E olha, você olha pra você ver. Esse aqui, como ele não é de bojo... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui as costurinhas dele pra você ver. Olha pra você ver o viésinho dele. Ele ficou perfeitinho. Aí eu fiz a regulagem aqui, ó. Ótimo. Olha atrás dele pra você ver, ó. Deixa eu arrumar as alcinhas que tá tudo torcido. Olha pra você ver. Sim. Tá vendo? E eu fiz na... Esse daqui, eu fiz na maquininha, zigue-zague. Na doméstica. Oi, todo na zigue-zague. Olha só. Na doméstica. Você vê. Que legal. E depois tem essas vasiquinhas aqui, né? Que o pessoal gosta também. Eu faço de criança. Ó. As de helicópio. Uhum. Ótimo. E vai. Essa aqui também eu já te mostrei. Mas ela é ótima de venda. E olha ela com a renda parente. Sim. Com o bico da renda parente, né? Ótimo. Ah, gostaram. Eu dou jeito. Essas coisas maravilhosas. Né? Perfeita. Ô, filha. Eu vou falar. Pega aquele verde ali pra mamãe mostrar pra Selma. Aquele ali é o de renda parente. Aquele ali, é. Depois você dá o outro. Pra você ver, Selma. Ah, é o primeiro que eu fiz, hein? Não fiz isso várias vezes ainda, não. Olha só. Ó. O primeiro. Ele é aquele que vem a renda aqui, entendeu? Esse aqui é do molde clube, né? Sim. E a calcinha também é. E ela também é atrás dela, ó. Te falar, é o modelo de sutiã que eu particularmente mais gosto de usar esse aí. Adorei fazer ele. É o primeiro. Adoro aquele outro ali. Aquele ali eu não sei qual é. Esse outro verde. Aquele ali eu já mostrei. Olha esse também, esse verde etéreo. Que lindo que ele fica. Lindo, lindo, lindo mesmo. Super delicado. Olha que renda mais suave, delicada. E atrás dele também, ó. Ele também é o fio. Uhum. Viu? Ah, não. Esse não é fio. Esse aqui é a calcinha mesmo, só. Sim, não é fio. É a base. Mas eu achei linda essa renda, olha. Deixa eu ver como é que fica. Aqui, né? Aqui dá pra ver. Então. É a coisa dupla. Menina, e é assim? Perfeito, perfeito. As suas peças. Pra quem que pegou firminho, né? Sim, então. Quanto mesmo? Cinco, seis meses? Sete meses, mais ou menos? Já tô trabalhando. Firminho, sim. Então, olha só. Ainda bem que você, né? Acordou e falou, não, né? Eu vou fazer. Me achou. E outra, né? Resolver fazer sutiãs. Isso. Porque a lingerie é uma coisa que ninguém vai ficar sem. Isso é uma coisa que, né? Que todo mundo adquire. Imagina se você não tivesse feito, tivesse fazendo só calcinha, não tivesse feito sutiã. Nossa, Deus. Você não teria retorno. Exatamente. Então, né? Às vezes as pessoas se fecham. Aí, eu não falei os valores de todos, né? Eu falei só daquele lá. Esse daqui, ó. Eu vendo a 65. Esse modelinho. Assim, comum. Sem ser fio duplo. O fio duplo eu vendo a 75. E os de manta também. Eu vendo a 75. É. Aí, os de renda, assim, comum. Aquele lá que é o do desafio. Eu vendo a 55, né? Que é com essa calcinha aqui, ó. Que é o do... Uhum. Que é o do... Que é mais comunzinha, né? Uhum. Eu vendo a 55 e assim vai. Você tem essa coleira também ou não? Não, né? Ainda não. Mas já tem um tanto de gente querendo vender pra mim. Na cidade vizinha. É. Eu já... Ontem mesmo eu tava combinando com algumas. Eu vou por rapidinho. Logo. Deus te abençoe. Porque se você colocasse a coleira com os seus consórcios. Pronto. Acabou. Você não... Só vai costurar, costurar. Só trabalhar. Só trabalhar. Só costurar mesmo. Não vai perder um minuto com vendas, assim. Com vendas direta. Muito bom, Eliana. Assim, ouvir você falar. Né? Ouvir a sua história. Uma outra pergunta. Você participou bem. Eu entendi que você participou bem da Semana da Lingerie. Gostou de participar. Mas você se inscreveu, né? Ao final da Semana da Lingerie, você se inscreveu no curso. Você acha que você estaria como se você fosse... Só tivesse participado da Semana... Tô gaguejando demais hoje. Se você só tivesse participado da Semana da Lingerie e não tivesse inscrito no curso. Você teria alcançado o que você alcançou no aprendizado, no conhecimento? Olha, Selma. Eu acho que se eu não tivesse me inscrevi... Eu escrevi. Se eu não tivesse entrado no curso, eu acho que talvez eu poderia recair no meu medo, né? Então, eu aproveitei, assim, aquela chance que eu achei não é fácil. E entrei rapidinho. Porque eu sabia que ali eu ia ter os modos. Eu ia ter as aulas, né? Eu ia ter o apoio de vocês. Eu ia ter o apoio da equipe toda. Então, eu falei assim, a hora é agora. Eu vou agora. Então, eu não me arrependo. Eu arrependo, sim, de não ter visto você desde a outra live. Não quis ouvir o anúncio, né? Eu não quis por causa que eu tava com medo. Eu sei, entendi. Entendeu? Você travou lá no medo e... Travei. Eu achei que eu não ia conseguir. Ai, meu Deus do céu. Não, e aí depois você viu que é bem fácil, né? O bicho de sete cabeças tá na nossa cabeça mesmo. Exatamente. Não tá na prática, não. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa que costura, mesmo quem não costura, se a pessoa quiser fazer, a pessoa faz. Qualquer pessoa faz. É só vencer o medo. Não pode deixar o medo de dominar. Que vai. Entendeu? Exatamente. A pessoa tem que vencer o medo. Porque sem uma chance, você não sabe se você vai ou não conseguir. Se você não se dá uma chance, né? A pessoa tem que pensar... Não, eu vou tentar. Porque se você pensar, não vou conseguir, não vou conseguir ir no isso, não vai mesmo, né? Vai ter que ir, fazer um... Se deixar ir e perder o medo. Tem que arriscar de qualquer forma. Sim. E aí você... Você tá satisfeita com o seu ganho já, com as lingerie? Alcançou o que você esperava? Olha, eu tô satisfeita com o meu ganho, sim. Mas eu vou melhorar mais ainda. Aí, parabéns. Assim que é bom, né? Estou satisfeita, mas eu vou melhorar. Exatamente. A gente tem que ter um sonho crescente. A gente não pode estar bem, já tô vendendo bem, né? Já tenho 40 pessoas aí no consórcio. Pessoas querendo vender pra mim, né? Já tô vendendo bem. Mas eu quero mais ainda. Isso não é ambição, não. Isso é pessoa que quer crescer, né? Tem gente que... Essa é uma ambição precisa na vida da gente, né? A ambição errada é você querer o que é do outro. Mas você querer crescer cada dia mais, né? É uma ambição que a gente precisa ter. A gente precisa ter, gente. Que legal. Que legal. Gostei demais de ouvir a sua história. E sim, essa pergunta sobre a Semana da Lingerie e o curso é porque, assim... Porque todo mundo que tá assistindo, e aí percebe, viram suas peças, né? Viram que você fez as peças da Semana da Lingerie, claro. Mas que não foi só a Semana da Lingerie que te levou, né? A estar como você está agora. Porque a Semana da Lingerie é uma semana bacana, né? Uma semana onde você consegue sim, você aprende. Mas você não pode parar por aí. Porque você precisa de novidades, precisa de aprender mais peças, né? E precisa vender mais. Então, eu tenho algumas... Algumas seguidoras que participaram da Semana da Lingerie. Talvez não conseguiu se inscrever no curso. E entra na outra Semana da Lingerie novamente, né? Ou, né? Sei lá. Às vezes, a Semana da Lingerie, desafio e outras coisas mais. Então, participa de uma. Talvez não consegue se inscrever. E depois participa novamente. E vê a necessidade. Porque por mais que aprende e já começa a vender, aí vai fazendo calcinha, galesson, né? E o cropped. E aí vai fazendo e vendendo, fazendo e vendendo. Só que aí você vai precisar de mais novidade, né? Pra poder vender. Você vai precisar de mais peças diferenciadas pra poder vender, né? Pra poder ganhar bem. Então, assim, não dá pra você aprender e ficar só nas peças da Semana da Lingerie. Pra você viver de Lingerie. Então, a Semana da Lingerie é o começo, né? A Semana da Lingerie é o começo de tudo. Onde a Eliana começou, mas ela não parou ali, né? Porque ela quis mais pra vida dela. Quis aprender mais, né? Quis ganhar bem. Ganhar mais, né? E Samuel, você tem alguma pergunta pra Eliana? Tenho. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Eu gostei muito do papo. Eu queria, primeiramente, dar os parabéns pra Eliana. Né? Sem peças muito lindas. E o pessoal, acho que você não conseguiu ver. O pessoal te desejou muito parabéns aqui. Amaram suas peças, tá? Tá, maravilhosas, tá? E, com certeza, você motivou muita gente a fazer, a começar na Lingerie, a costurar. E até, né? Fazer peças lindas. Porque se a pessoa souber costurar e souber essas técnicas pra conseguir vender, não tem como ela vai pra frente ao Lingerie, né? Eu tenho certeza que você vai crescer ainda muito mais, Eliana. Tá bom? Mas a pergunta que eu queria te fazer, Eliana, é assim, olhando pra trás, né? Antes de você começar a costurar a Lingerie, o que que mais mudou na sua vida, assim? Você olha, olha, quando eu comecei a costurar a Lingerie, isso foi o que mais mudou, isso foi o que? O que que você sente, assim, que você mais gostou agora que você é uma profissional na Lingerie, que você vive de Lingerie? Então, Samuel, eu tenho dois filhos pequenos ainda, sabe? E quando eu trabalhava com vendas ambulantes, eu tinha que sair todos os dias cedo e chegava só à noite, todos os dias. Porque eu trabalhava com hortifruti, então aquilo não tinha como eu ficar parada, eu tinha que correr, porque senão o prejuízo era bem certo. Antes, né? Quando as minhas crianças ainda eram tudo mais pequenininhas, tudo. Então eu deixava minhas crianças com babás, né? E era muito difícil, porque a gente ficava preocupado e tudo. Agora, só de me estar junto, com a minha família, com as minhas crianças, com meus filhos, eu levo o busco na escola, e comida na hora certa, banho na hora certa, tudo certinho. Isso aí não tem valor, isso não tem dinheiro que paga. A gente tá junto, entendeu? Pra mim é isso que mudou, é isso. E eu posso dar pra eles o que eles precisam, tá dando sempre assistência pra eles, e tá vendo eles assim, ó, debaixo dos meus olhos. Então isso ali pra mim é tudo, entendeu? Que maravilha, Eliana. Que bom, que bom. E a gente fica muito feliz com isso, né? Isso é o que nos deixa mais felizes. Mais do que o dinheiro é saber dessa qualidade de vida que você consegue ter agora, estando perto de seus filhos, né? Que maravilha. Que bom. Era só essa a pergunta, Selva, que eu tinha. Sim. Então, Eliana, né? Nós agradecemos a sua participação aqui com a gente nesse papo de costureiro, uma história bacana, né? Fiquei muito feliz com a sua evolução, né? Foi pouco tempo, né? Pouco tempo, gente, né? Menos de um ano, em menos de um ano, Eliana evoluiu. Eu tava pensando aqui, você entrou no curso em abril, né? Em abril. Em abril. Aí, quando que você começou? Quando você pegou mesmo no curso pra fazer? Em outubro. Não, sim, eu digo que você começou, porque em outubro você começou ou em outubro você já tava vivendo, Selange aí? Não, não tava vivendo ainda. Eu comecei mesmo em outubro, quando eu consegui eliminar um pouco das máscaras, entendeu? Aí você começou. Aí em outubro eu comecei. Isso. Ah, olha só. Olha só. E antes, de abril até outubro, eu ficava fazendo assim, pra gente, uma fazia assim, e eu não tinha tempo. Tinha semana que eu não conseguia chegar nas máquinas, porque era muito, era muito assim, meu tempo era totalmente pras máscaras. E aí, quando eu tinha um tempinho, eu ia lá, fazia uma pecinha, fazia outra, mas só que eu fui comprando material, entendeu? Aí o dinheirinho que eu ia pegando, eu ia investindo em material, porque era o que eu ia querer fazer mesmo, então era aquilo que eu queria pra mim. Aí, aí por isso. Aí depois, quando eu comecei... Caramba, então, em outubro você começou mesmo, caramba, e hoje já, em maio, já tá vivendo de lingerie. É. Pouco tempo, né, Samuel? Pouco tempo, né? Pouco tempo pra fazer peças perfeitas. Com essa qualidade, né? Sim, exatamente. Porque até então você costurava malha, você costurava máscara. Máscara. Você chegou a fazer reforma de roupa, essas coisas? Fiz também, bastante. Fiz também. E até hoje, o pessoal não quer que eu pare, meu Deus. Mas eu não tô pegando muito, não. Aham, sim. Só alguma emergência mesmo. É, Samuel, o pessoal fala assim, não... É, Samuel, você tem que parar, senão o pessoal vê de lingerie, senão daqui a um tempo não vai ter ninguém pra fazer reforma de roupa. Então, outro dia que eu tava brava ali, nossa, a gente não acha ninguém pra reformar, a gente não acha ninguém pra arrumar uma roupa. E a Claudinha, que trabalha aqui comigo na confecção, ela falou, uai, é claro, Samuel, o que você tá fazendo? Você tá trazendo o povo tudo pra viver de lingerie. Aí eu, assim, não tinha parado pra pensar nisso, eu dei risada e falei, meu Deus, eu não tinha parado pra pensar. Aí eu falei, não, calma, tem que ter algumas por aí, porque tem aquelas cabeças duras que falam assim, não, vou viver de reforma. Ai, meu Deus do céu. Dá muito mais trabalho reforma. Nossa senhora. Então. A reforma é dois trabalhos, é um trabalho pra você desfazer e um pra você fazer, né? Então, é mais que o valor. E quando não dá certo, tem que desfazer de novo e fazer de novo, que já aconteceu muito comigo. Já vou lá e não tá certo. Eliana, a Enilda perguntou, se você quiser falar. Enilda, quando você tá tendo por mês com a lingerie? Como assim? Deixa eu ver. Fala de novo, Samuel, porque eu não tô enxergando comigo. A Enilda perguntou quantos reais você tá tirando, quando você tá fazendo por mês com a lingerie? Quando você tá tirando por mês? Então, só do consórcio, tá dando 1.400 reais, né? Porque é quatro consórcios de 350. E aí tem as encomendas, igual eu falei, as pessoas não esperam ser contempladas e vai pegando e tem as pessoas que não estão, dá em torno de 2.200, 2.500, mais ou menos. Ah, que ótimo, que ótimo. Uma perguntinha que eu esqueci de fazer, é quantos conjuntos, mais ou menos, você consegue fazer no dia? Quantos conjuntos, mais ou menos, você consegue fazer no dia e quantas horas por dia você trabalha? Olha, eu pego firminho pra trabalhar, depois que o meu menino chega, porque tem um que estuda de manhã e a outra estuda à tarde. Aí, depois que ela vai pra escola, daí eu já fico livre, que daí já tô livre, né? Aí eu trabalho da 1 da tarde até umas 4 e meia, aí ela chega, a gente arruma alguma coisa, depois eu volto trabalhar de novo. Aí eu trabalho das 6 até 8, não, que até 8, até 10, 11 horas da noite. E o dia que eu não faço, que eu não chego perto da máquina, faltou alguma coisa pra mim. Eu trabalho todos os dias, dia de domingo também, eu gosto de trabalhar, eu gosto. Olha, tem que folgar. À tarde. Tem que folgar. Não, mas eu folgo, eu folgo. É prazeroso, né, Eliana? É, é, sim. Eu não tenho muito, assim, não saio muito, eu gosto de ficar em casa, então, pra mim, é o meu lazer, é costurar. Olha, então, você trabalha no meio período da tarde e à noite, né? É, é um pedacinho, é. É o horário mais tranquilo. Então, trabalhar assim é bom, porque a gente pode escolher o nosso horário, né? Isso, isso. É umas 6 horas, né, Eliana? Tô fazendo aqui, conta, umas 2, 3, 4, 8, 9... Dá umas 7, 8 horas. 6, é, umas 6 horas, né? 6 horas, é. Legal. É. Então, aí, só que eu trabalho assim, eu corto num dia, eu corto um tanto, aí depois eu vou montando e vou fazendo, eu até ia fazer essa semana um teste pra me ver quantos que eu consigo cortar e montar no dia, mas eu não fiz isso ainda, então eu vou montando, eu corto... Não fiz, mas montar você sabe, quantos você consegue só montar? Ah, eu acho que eu consigo montar uns 6 conjuntos, eu consigo fazer 6 conjuntos. Ótimo, quantidade excelente pro dia. Então. Ótimo, ótimo, ótimo. É um por hora, mais ou menos, então, né? Dá mais ou menos 6 horas. Exatamente. É. Né? É isso. Então, ótimo. Então, Eliana, né, obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa noite, né, por ter doado o seu tempo aqui pra contar a sua história, né? Pessoal, gostou, muita gente elogiando a história, né? Gostou das peças, né? Muita gente dizendo que quer também aprender a fazer assim, como você aprendeu. Então, muito obrigada mesmo, muito obrigada, sucesso. E antes de você sair, quero que você deixe uma mensagem pra quem está participando da Semana da Lingerie, tá com medo, assim como você teve medo de fazer o sutiãs, né? Tá insegura. Eliana, antes de despedir, vamos fazer um print da live? Pessoal, eu quero que vocês tirem um print, tá? Tirar o print é só você apertar o botão do meio e o botão de desligar, aperta o 2, segura, que você tira o print. Ou então, de volume, o de desligar. Enfim, tira o print e posta na nossa comunidade, tá? O que vocês vão postar lá? Foi muitos aprendizados na live de hoje, né? Daqui a pouquinho eu vou falar o meu, mas eu quero que vocês postem esse print na comunidade e falem o aprendizado de vocês, tá bom? Então, vamos sorrir aqui, gente. Selma, Eliana, dá um sorriso aí pra gente tirar o print. E aí, gente, tira o print pra postar lá na comunidade, tá bom? Colocando o aprendizado de vocês, tá? Vamos lá. 3, 2, 1, sorri. Aí... Gente, quem não tirou o print, tira agora também, não tem problema, não. Tira o print e posta na comunidade com o aprendizado de vocês. Eliana, tem um pessoal perguntando o seu Instagram. Você tem Instagram? Ah, é verdade, Instagram. Ah, cadê, Emily? Deixa eu ver. Acho que ela marcou aqui. É isso daqui? Ô, Samuel, eu não sei muito bem falar o que ela escreveu aqui, não. Ela pôs lá. É elianacarvalho barra lingerie. Arroba? Deve ser underline? É barra lingerie. Isso. É underline. Eliana Carvalho underline, deixa eu ver. Isso. Vê se tá certo. É isso aí. Isso mesmo. Certinho? Uhum. Pronto, gente, olha aí o Instagram. Vamos lá no Instagram. Só que eu não postei nada lá ainda, mas eu vou postar, não dá nem tempo, Selma. Então posta que suas peças estão maravilhosas. Tira uma foto ali do seu painelzinho que você fez lá atrás. Vou montar ele de novo. É. Posta lá. Tá show. Que ótimo. Então, gente, entra lá no Instagram da Eliana, né? Depois pergunta pra ela se valeu mesmo a pena entrar no curso lá. Ela vai responder vocês também. Tá bom? Segue ela lá também. Eu vou deixar essas fotos lá. Tá bom? Eliana, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Tá bom? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Selma. Ah, tá. Tem um S. Tem um S aqui, ó. E o susto que o Guilherme me deu, eu tinha acabado de fazer o... Na sexta-feira, nós fizemos o sorteio da lingerie, limparam tudo aqui. Quando foi no sábado, Guilherme, eu vou convidar você pra participar do papo de costureiro. Eu falei, Jesus amado, eu não tenho nada pra demonstrar. Ai, meu Deus do céu. Aí eu corri, viu, pra fazer essas peças aqui. Olha só. Eu fiz tudo isso aqui nessa semana. Olha, você viu o tanto que eu trabalhei. Olha. Cara. Parabéns. 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 Mas se você tivesse chegado aqui dizendo pra gente, nossa, vendi tudo. Ótimo. Eu não... Olha, até hoje, todas as vezes que a gente... Vocês fazem live lá no Facebook. Eu nunca consigo postar umas coisas minhas lá. Acabo o tempo e eu não posso. Eu pensei assim, agora eu vou fazer pra ser uma vez que eu tô fazendo as minhas peças. Ah, legal. Legal. Helena, o pessoal amou o papo de costureiro. Depois dá uma entradinha, olha lá, o pessoal te agradecendo. Ficou bem legal. Tá bom? Depois eu vejo. Vamos ver todos. Tá bom. Eu vou passar a noite vendo todos. Ah, legal. Que bom. Bom demais, ó. Foi um maravilhoso papo de hoje, né? Muito, muito obrigado pela sua participação. Então, aqui com a equipe Selma, né? Samuel, Guilherme, a gente agradece pela sua presença. Você ter tido um tempo que você tá ali trabalhando agora, né? Pra estar nessa live com a gente. Não, a Selma falou que eu tenho que... Prazeroso. A Selma falou que eu tenho que folgar. Então, eu tô folgando agora. Ah, boa, né? Boa. Boa. Sabe o que que eu percebi? Que o conjunto da Iliana ficou parecendo que o slogan é o esboço da peça dela. Ah, foi. Observe pra você ver, ficou muito engraçado. Parecendo que o nosso slogan é o esboço do seu conjunto. É mesmo, olha lá, ó. Ficou igualzinho, ó. Ficou bem igualzinho. A parte do sutiã, então. Legal. Até na cor. Verdade. Ficou. Verdade. Parabéns. Olha só. Nossa, eu passava o dia inteiro nesse comentário aqui, viu, Eliana? Né? É. Tá certo. Então, Eliana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço vocês de coração mesmo. Muito obrigada. Deus que abençoe vocês, muito. Tenha uma boa noite. Obrigada, Selma. Obrigada, obrigada. Fica com Deus, viu, qualquer coisa que precisasse, o nosso número lá, o suporte, pode mandar mensagem pra gente que a gente vai estar à disposição. Ih, agora pode deixar. Qualquer coisa eu vou estar lá mesmo. Tá bom. Eliana, beijão. Ficou com Deus, viu, e até mais. Obrigada, Samuel. Até mais. Tchau, tchau, viu, beijão. Até mais, Eliana. Tchau. Tchau.